Quarta, chegou uma hora na minha vida em que eu simplesmente, quer saber, não, decidi, decidi perdoar, perdoar, só isso, porque percebi que a sensação era boa, tranquilizadora. Eu resolvi ser feliz, não quero ter razão, como diz um querido amigo meu chamado Augusto, seja feliz, não tenha razão, não vale a pena aguardar mágoas de quem já me deixou triste, me decepcionou. Aí eu decidi fazer o que? Esquecer e colocar uma pedra no passado, acabou, porque eu também acabei me torturando demais e vi que não valia a pena, mágoa, ressentimento, esqueci o passado, me livrei dele, vivo hoje, essa quarta, 8h33, esse presente, com um olhar agradecido lá no passado e outro olhar cheio de esperança lá no futuro, simples assim, pronto. Bom dia, dia, bom dia quarta, bom dia presente, esse é o poder da palavra. Bom dia, dia, bom dia.